Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança a serviço do cliente Vilagem, marcas e patentes, a marca que registra Casa Sol, a família da construção Quality Hotel Sun Valley, onde o conforto se une à praticidade moderna Alugue um carro na Unidas, os melhores quilômetros de sua vida Sezon, a sua concessionária Renault para Marília e região 93 eletrônicos, tudo em informática e eletrônica Porte, a casa das camisas Binoforte, a marca forte em esquadrias Gerar números e divulgar produtos, serviços e marcas para um público segmentado Essa foi a principal meta da 17ª FENATRAN Salão Internacional do Transporte A FENATRAN se constitui numa importante oportunidade de negócios 355 expositores, distribuídos em 78 mil metros quadrados Prometem levar à feira mais de 48 mil pessoas durante o evento Nós esperamos nos 5 dias do evento mais de 48 mil visitantes E a geração de negócios, é difícil você estabelecer um valor, uma quantidade, um número Mas, de um modo geral, o evento representa de 3 a 4 meses de produção das empresas Os negócios são basicamente 3 a 4 meses de produção É a maior feira da América Latina Existem várias feiras no mundo, são cerca de 18 feiras de transporte no mundo inteiro A maior delas é em Hanover, na Alemanha Nós tivemos, inclusive, a oportunidade de ter ido a essa feira no ano passado da IAA Agora, esta feira aqui, em nada deve aos produtos aqui expostos em novidades, em tecnologia Inclusive em lançamentos, ela não é maior que a IAA fisicamente Mas ela é uma feira de grande qualidade E é a maior da América Latina, sem sombra de dúvida Nós temos 355 empresas expondo, de 16 países Basicamente, da Europa, Estados Unidos e as empresas brasileiras Que já tem que ter as suas marcas no Brasil e do exterior Os principais players do setor reconhecem a FENATRAN como mais importante feira do segmento na América Latina Aqui nós temos a visita, não apenas do grande empresário do transporte Mas também do caminhoneiro, do autônomo Que carrega o Brasil nas costas, transportando as mercadorias de norte a sul, de leste a oeste do Brasil Então é muito importante estar aqui presente Mostrando tecnologia, produto, condições Ou seja, é um momento para relacionamento e para negócios Falando em feiras de caminhões A FENATRAN é a principal feira da América Latina E está entre as cinco maiores do mundo É a principal feira, é a que se faz mais negócio É a que recebe o maior número de clientes Pequenos, médios e grandes E é a maior oportunidade que nós temos de mostrar os nossos produtos E as nossas novidades para o mercado e para os clientes Na verdade a FENATRAN é uma das feiras, um dos maiores eventos que nós temos a participar A cada dois anos você tem todas as empresas do setor e todas as montadoras Mais com destaque para o transporte de grande capacidade No entanto a Renault já tem uma gama de produtos Que permite o transporte tanto de mercadorias de diversos setores como também de pessoas Então nós fazemos daqui uma presença que é importante para mostrar para os nossos clientes A nossa diversidade de produtos A gente também participa de feiras voltadas à segurança Que também é um foco da empresa Mas para transporte realmente eu acho que essa é a maior feira que existe Com exclusividade, o tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet Também destacou a importância da feira Olha, a FENATRAN é uma feira que eu participo sempre como expositor Também, né, que nós temos autotrack Hoje é diferente, eu estou aí adquirindo um caminhão Scania aí para o meu filho Fazer os próximos sete anos de competição de kart Então nós temos uma carreta que vai levar para todas as corridas E eu passei a FENATRAN, aí tenho vários clientes e também sou cliente Após a crise, o segmento de transporte de carga retomou a curva do crescimento Por isso, todos os expositores esperam uma dinamização da economia E realização de grandes negócios A expectativa é que a gente demonstre para os clientes Essa alta versatilidade de personalização dos carros Para que eles possam adquirir os modelos Que os atendam da melhor forma nas suas necessidades Aqui a nossa expectativa é que a gente gere bastante negócio Porque é uma feira realmente voltada a negócios Uma feira focada diretamente no segmento de transporte de cargas E com a nova empresa, a gente passa a contar agora com uma nova oportunidade de mercado Que é a vinda de caminhões e tecnologia do Grupo MAN Aqui vocês poderão ver futuramente em outras imagens Estamos expondo os novos caminhões da MAN É uma pequena amostra do que existe de mais moderno no mundo hoje Em relação aos produtos MAN E que no futuro bem próximo estarão aqui no Brasil A nossa ideia é que em 2000 a gente já comece a vender Esses caminhões serão produzidos na nossa linha de resente No estado do Rio de Janeiro Então a gente assegura para os consumidores Que a gente terá agora novos produtos E consequentemente novos negócios para a empresa Que surgiu nesse momento, a MAN Latino América A seguir, montadoras investem em veículos com sustentabilidade ambiental E quando Bertin decidiu partir para a produção de biodiesel Nós fomos os primeiros a falar Eu quero entrar com vocês nesse projeto Eu quero entrar com vocês novos 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 Eu quero entrar com vocês novos